E a Polícia Militar apreendeu no início da noite de ontem um adolescente acusado de tráfico e tentativa de homicídio. Essa situação foi lá no Conjunto Beija-Flor, na região norte, aqui de Francisco Beltrão. O Evandro Artuzzi tem os detalhes. A apreensão foi feita por policiais da Rotam, do 21º Batalhão, após receber informação que o adolescente, que tem 15 anos, teria efetuado disparos de arma de fogo contra duas pessoas no Conjunto Beija-Flor. A primeira informação que a gente recebeu é que o indivíduo havia efetuado disparos de arma de fogo no bairro. Iniciamos as buscas e localizamos ele próximo a casa, escondido num matagal. Com ele, a polícia encontrou 24 pedras de crack, um revólver calibre .32 com seis munições intactas e uma pequena quantidade de dinheiro. Conforme denúncias recebidas através do narco-denúncia da polícia militar, ele seria responsável pela comercialização de droga no bairro. As vítimas dos disparos foram esses dois rapazes, que voltavam do trabalho e moram próximo da casa do adolescente. Ele passou por nós, aí ele passou e quase passou por cima de mim de moto. Eu falei para ele, o que deu o pé, né? Ele pegou e voltou. Ele voltou, aí eu falei para ele, está se achando, ele pegou e falou, espera aí, né? Fiz assim para me esperar ele, aí foi, acho que foi em casa, não sei onde ele foi. Aí nós descendo para casa, ele me viu, ele viu o pézão e deu os disparos, acho que deu uns três tiros. Você tinha alguma coisa com ele? Não, não tenho trinta com ele, não tenho brinco com ele, na verdade, não sei. Só na hora, não sei, estava com raiva, não sei. O adolescente já responde pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio. Agora vai responder por tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Mesmo assim, deve permanecer em liberdade. Vamos caminhar para a delegacia, para os procedimentos aí, mas acredito que não vai ficar preso para muito tempo. Não sei se você, meu amigo telespectador, você, minha amiga telespectadora, prestou atenção nos detalhes aí da reportagem. 15 anos, 15 anos, 15 anos, né, de ser acusado de tráfico e tentativo de homicídio. E essa é a fichinha dele, ó. Tem seis, né, Jelson mesmo, seis passagens, essa é a sexta passagem, essa é a sexta passagem pela polícia. Essa porcaria, essa pedra do craque, essa pedra da morte, essa pedra da destruição de famílias, de jovens, de adultos e também de pessoas que infelizmente ingressam, né, no vício depois de muito tempo, né, depois dos 40, depois dos 50. Essa pedra aí que causa tudo isso, que causa prisão, que causa morte pelo consumo e morte também pelo tráfico. E nós temos mais um exemplo aí, 15 anos, já com uma grande passagem pela polícia aqui de Francisco Beltrão. Acusado de tráfico, acusado de homicídio também. Que coisa, hein, gente?